Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Marina Guttler. No vídeo de hoje eu trago pra vocês 11 produtos que eu usei até a última gotinha e com certeza eu compraria novamente. São produtos relacionados à pele e a cabelo, então se vocês quiserem sobre make depois vocês me contam aqui nos comentários. Vou começar então com os produtos de pele, o primeiro de todos. É o número 1 aqui dessa lixinha. É esse desodorante aqui da Vichy, eu amei ele. Eu tenho alguns problemas com fragrância dependendo de alguns desodorantes. Então o que que acontece? Eu conversei com a minha dermatologista, ela falou, má, testa esse aqui que você vai gostar. Eu achei um pouco caro, aí eu falei, minha nossa, será que vai ser bom mesmo tudo isso? E realmente o produto ele é muito bom. Ele é em roll-on, pra que vocês saibam. Não sei se vocês gostam desse estilo de produto ou não, mas eu não gostava muito no começo. Mas depois eu me acostumei e deu tudo certo. E a textura dele realmente já é mais, ela não é tão molhada. Então isso é bom, ela é uma textura leve. O que facilita também na secagem dele, então você não precisa ficar esperando muito tempo. O produto em si, ele é pra peles sensíveis, então ele tem água termal também na composição. Ou seja, isso é muito legal, porque já ajuda a acalmar a região. E ele também não tem álcool, então a gente pode ficar super tranquila, não tem fragrância. E eu amei ele. E sim, posso contar pra vocês que ele segura uma academia bem feita, viu? O próximo produto eu conheci, porque eu fui comprar este aqui, que é o meu hidratante. E esse aqui veio junto, que é o gel. E os dois, eles são excelentes. Então já contem aqui, produto 2, produto 3, pra vocês conhecerem. Os dois tem ureia na composição, ou seja, vai ajudar super na hidratação. Esse aqui tem 5%, esse aqui tem 10%. E vou separar então as informações, porque eles têm finalidades diferentes. Esse aqui é pra você hidratar o seu corpo. E esse aqui é pra você tomar banho. Então ele é um sabonete sem sabão. Ou seja, ele vai higienizar sem danificar a barreira cutânea. E gente, eu amei isso. Na hora, quando eu fui testar, eu pensei, será que realmente vai limpar? E limpa. O que é engraçado é que ele não faz espuma. Então você precisa o quê? Aplicar o produto, um pouquinho de água e massagear. Aí sim ele vai fazer uma leve espuminha. Mas não é uma super espuma, só pra te avisar. E o que é interessante dele é que ele já prepara, vamos dizer assim, a sua pele. Ou seja, você já vai sair do banho já com uma hidratação pré na sua pele. E aí depois você vem e aplica, por exemplo, esse aqui, que é o hidratante. Os dois eu gostei demais. Inclusive, não fica melecado esse produto aqui. Eu gostei disso, porque eu não gosto daquele hidratante melecado, que demora pra secar. Pelo contrário, eu gosto do mais tranquilinho possível. A textura dele é super leve. E agora, nesse inverno, contando a minha experiência aqui pra vocês, eu não senti minha pele repuxar. Pelo contrário, eu tô sentindo ela super, super hidratada e bem cuidada. Então isso é muito bom. E eles são recomendados pra peles secas. O próximo produto, com certeza, vocês já viram usar aqui em algum tutorial. Que é o gel hidratante da Oceane, pra todos os tipos de pele. E, inclusive, tem resenha aqui no canal. Então, se você não assistiu ainda, vai assistir, que tá bem completinha. E esse produto aqui, ele tem ácido adurônico na composição. E também tem extrato de pérola. Ácido adurônico, super componente poderoso pra hidratação. E o extrato de pérola traz luminosidade. Ou seja, vai ser aquele hidratante super com vício lindo. E realmente ele deixa, eu amo usar ele pra preparação de pele, pro dia a dia. Inclusive, até pra dormir. Ele não é aquele hidratante mega pesado, sabe? E ele tem um cheiro, gente. Assim, mas um cheiro muito, muito maravilhoso. Eu queria que vocês tivessem aqui pra vocês te enchirem também. Ah, eu considerei ele como uma última gotinha. Mas tem só mais um pouquinho, mas eu já comprei outro. E sinto, sim, a minha pele bem cuidada e bem macia. Tanto com este hidratante, com o sabonete, com outro hidratante também. Eu não lembro se eu falei essa informação, então eu só vou reforçar aqui pra vocês. O próximo produto, se você já me acompanhou no Instagram, provavelmente você já viu usando também. Esse aqui, que é a água micelar da Bioderma. Gente, essa água, ela é perfeita. Inclusive, o Bioderma, eles foram pioneiros no lançamento de água micelar, pra que vocês saibam. E essa água aqui, o que é interessante? Vocês podem usar como demaquilante, antes de você passar o seu sabonete, por exemplo. Ou remoção mesmo e tira. Tira a maquiagem. Ou vocês podem também usar como uma segunda etapa de limpeza. Então você primeiro lava com o seu sabonete. Eu adoro também dessa linha, que é a tampinha rosinha, que é a Sensibil. E na sequência, você vem e remove o que restou da sua maquiagem também na pele, que é maravilhoso. E o que é legal dessa linha da tampinha rosinha, pra vocês guardarem, por isso que eu falei tampinha rosinha, é que é uma linha pra peles sensíveis. Então ela vai limpar, vai higienizar e não vai agredir a pele. E eu posso contar pra vocês que sim, porque eu uso muito. Às vezes eu gravo duas, três maquiagens ou até mais no mesmo dia e eu preciso remover ele e tá tudo certo. É recomendada pra todos os tipos de pele e inclusive você não precisa enxaguar depois de você usar. Próximo é o Aquafor. É um queridinho meu também. Eu tenho amado ele. Ele é uma pomada reparadora. Então ele fica um pouquinho mais melecadinho na boca. E eu gosto de usar ele na boca, principalmente por conta dos lábios ressecados. Então infelizmente, Roacotan, gente, resseca a alma. Então já fica uma dica pra vocês, ou pro inverno também, caso vocês gostem. Eu sinto que ele hidrata realmente, ele acalma também a pele e no mesmo dia isso, tá? Então se eu aplico ele de manhã, no meio da tarde, eu já tô sentindo muita diferença na boca. Vou mudar agora pros produtos de cabelo. E eu preciso contar pra vocês que eu adorei esse aqui também. Opa, inclusive está com o cabelo meu aqui agora. Que é o uso obrigatório da Trans. Eu recebi essa amostrinha em uma das compras que eu fiz na época, cosméticos. E eu simplesmente amei ele. E o que eu gostei dele é a versatilidade. Por quê? Você pode usar ele como máscara, ou seja, entre seu shampoo e seu condicionador. Você pode aplicar ele também em uma máscara pra potencializar o produto. Ou você pode vir com ele após o condicionador e depois você vem com o seu secador pra secar seu cabelo. Porque ele já tem proteção contra o calor. E eu achei que ele trouxe brilho pro meu cabelo. Achei que ele penteou muito mais rápido, muito mais fácil. E também trouxe maciez. Eu amei ele e tô louca pra comprar também. Inclusive eu achei que ele não pesou no meu cabelo. E ele tem um leve cheirinho. É um cheirinho bem gostosinho, bem levinho. Não é aquele cheiro forte que vai te incomodar, sabe? Inclusive eu achei também que ele ajudou um pouquinho no frizz. Não reduziu super, mas ajudou sim. Próximo produto então é a Hair Mask da Oceane. E é um produto que não tem sulfatos, não tem parabenas, não tem petrolatos. Então isso é muito legal. E é uma máscara de reconstrução. Gente, eu achei que meu cabelo ficou com brilho. Ficou macio, ficou mais forte. E eu adorei. E é legal que aqui você tem dois usos, né? Porque você pode cortar aqui, no caso. E aí você usa um dia aqui e outro dia aqui. O próximo produto eu também ganhei numa amostrinha. Eu não conhecia. Inclusive também não conhecia a marca. Eu vou até ler aqui pra vocês. Chama-se Máscara Desmaia Cabelo Liso Que Te Quero. Esta embalagem aqui pra vocês. E eu fiquei muito surpresa com esse produto. Porque realmente ele entrega um liso pro seu cabelo. O cheiro também é muito... Nossa, é um cheirinho doce, tá? Então se você não gosta de cheiro doce, já fique sabendo que é bem docinho. Mas não chega sem enjoativo. Hum, é que eu gostei. E eu achei que sim. Meu cabelo ficou com brilho, ficou macio. E eu adorei esse produto aqui. E eu fiquei super surpresa porque ele ajudou também com o frizz. Então você já tem boas opções aqui de máscara. Da Oceane, essa aqui, da Trans. Vocês vão sair arrasando desse vídeo. Décimo produto, vou falar com vocês então. Eu usei a linha Shampoo e Condicionador da Braex. Chama Gorgeous Volume. E sim, ele encorpa o fio. Eu achei que ele dá volume sim pro cabelo. Então você precisa ficar atenta pra ver se você gosta desse estilo de linha ou não. Contando aqui a minha experiência pra vocês. Eu achei que sim. Entregou brilho, entregou maciez. O produto também é livre de sal e parabenas. Então isso é muito legal. E eu achei que meu cabelo ficou leve. Não ficou pesado meu cabelo. Isso é um ponto importante. Porque às vezes você usa alguns produtos que ficam pesados. Não, ele é pra todos os tipos de cabelo. E gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Vocês estão entendendo? Maravilhoso. Outro produto e último produto que eu não poderia deixar de incluir aqui pra vocês. É a linha Oil Reflections da Vela. Gente, este produto é sensacional. Também tem um cheirinho maravilhoso. O objetivo, o grande objetivo dele é entregar então luminosidade pro seu cabelo. Ou seja, brilho e maciez. E sim, ele entrega. Porém, diferente do produto anterior, eu achei que ele dá uma leve pesadinha assim no cabelo. Apesar do seu cabelo ficar lindo, volumoso, espetacular, um brilho. E é um produto que você realmente sente que ele cuida do seu cabelo. E ele também ajuda a reduzir o frizz. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Me conta se algum dos produtos que eu mostrei que você já testou. Ou qual o melhor. O melhor. Quero saber qual produto você tem na sua casa. Que quando estiver acabando, você com certeza vai comprar. E me acompanha lá no Instagram também. Que eu vou amar ter vocês lá comigo. Beijo e até o próximo vídeo.